Salvações zoológicas! Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos alunos da Ciências Naturais da UNB, bem-vindo, bem-vinda! Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, obrigado pelo prestígio e fica à vontade, porque esses vídeos também são para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre diversidade de moluscos. No vídeo anterior a gente já falou sobre as características gerais desse filo, mas como é um filo muito diverso e com grupos bastante diferentes uns dos outros, a gente decidiu falar um pouco mais sobre detidamente sobre a diversidade desses moluscos. Moluscos são animais bilaterais, pertencem ao grande grupo dos Lofotrocozoa. Eles são um grupo provavelmente monofilético, tendo como sinapomorfia um manto, a formação de conchas ou pelo menos escamas calcárias, como a gente vai ver daqui a pouco, e a presença de uma rádula e também uma larva do tipo VLG. A gente conhece cerca de 90 mil espécies de moluscos atuais, mas elas se dividem em oito classes. Solenogaster, caldofoveata, poliplacófora, monoplacófora, bivalvia, escafópoda, gastrópoda e cefalópoda. Vamos falar detalhadamente de cada uma delas. Primeiro, os caldofoveata são moluscos verhamiformes que se enterram no fundo do mar. Eles já foram considerados um grupo junto com o próximo que a gente vai falar, o Solenogasteris, mas diferem desse grupo principalmente porque eles possuem uma rádula e duas brânquias. Além disso, esses espículas calcárias recobrindo o corpo são marinhos e se enterram aí no substrato. Os caldofoveata não passam muito de 14 cm. Então, como eu falei, os Solenogasteris também são moluscos vermiformes que se enterram no substrato marinho, mas eles não têm rádula nem brânquia. Esse grupo transformou o pé numa espécie de sulco que percorre longitudinalmente o corpo todo, fazendo uma espécie de fenda ali na região ventral desses bichos. Os poliplacóforas já são moluscos um pouco mais conhecidos. O nome mais comum, o nome popular deles é quíton, e são moluscos com sete a oito placas dorsais, a concha dividida em sete a oito placas, que se sobrepõem umas às outras, parecendo umas escaminhas. Aí eles vivem aderidos a rochas ali na região de arrebentação, então o pé desses moluscos é muito musculoso, eles grudam mesmo nas rochas, ficam vagando muito lentamente ali numa região onde a incidência de onda, a energia do sistema é muito grande. Então eles são muito resistentes a essas pancadas que a onda fica dando contra a rocha, alimentando-se por raspação de algas que aderem aí nessas superfícies. Já os monoplacóforas eram moluscos considerados extintos, uma classe extinta até os anos 50, 1950. Esses organismos foram encontrados em dragagens ali no litoral da Costa Rica, habitam em geral águas muito profundas. Eles têm conchas com uma valva só e são umas conchas redondinhas assim meio em forma de chapéu chinês, tá? Bem bonitinho. Agora são moluscos muito raros, muito difíceis de serem encontrados. Agora passando para os moluscos mais conhecidos da gente, talvez, né? Os gastrópodes sozinhos são mais numerosos do que todas as classes de vertebrados somadas. Então se juntar peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos, não tem a diversidade que a gente conhece de gastrópode, que são os caramujos, lesmas e seus parentes aí. Eles ocupam tanto mar quanto água doce e inclusive ambiente terrestre. Alguns transformaram a cavidade do manto numa espécie de pulmão para fazer trocas gasosas fora d'água. Os gastrópodes têm uma concha única espiralizada e muitos indivíduos, muitas espécies dentro do grupo, como os nudibranquios e as lesmas, perderam essas conchas. A característica mais marcante dos gastrópodes é a ocorrência de uma torção. O que significa isso? Se vocês lembrarem da aula passada, a cavidade do manto, ela em geral fica na região posterior do corpo do bicho, dos moluscos. Durante o desenvolvimento embrionário, nos gastrópodes eles sofrem uma torção de forma que a cavidade do manto passe a ficar logo acima da cabeça deles. Isso é um problema, de certa forma, porque essa cavidade do manto, se vocês lembrarem, é onde tem a abertura tanto do ânus quanto dos rins. Então esse bicho vai liberar as fezes e a urina em cima da cabeça. Graças a uma série de movimentos ciliares ali que fazem o fluxo d'água levar para longe esses dejetos, o animal acaba garantindo que ele não vai fazer nada de ruim em cima da própria cabeça. A diversidade alimentar e funcional do grupo dos gastrópodes é proporcional à diversidade de espécies desse grupo. Então tem muitos tipos de alimentação diferentes. A maioria, obviamente, é de raspador de algas, né? Então eles ficam ali usando a rádula para raspar alimento do substrato. Mas existem, por exemplo, gastrópodes predadores que usam a rádula para perfurar conchas de bivalves, por exemplo, e comer o organismo que está lá dentro. E até gastrópodes como as conos marinhas transformaram a rádula numa espécie de dardo venenoso que injeta uma toxina paralisante, por exemplo, num peixe e devora esse peixe inteirinho assim de uma vez. É bem bizarro, um bicho bem surpreendente. Falar dos mexilhões, dos bivalves agora, que incluem os mexilhões, as ostras, parentes marinhos de água doce desses animais, tá? As conchas são divididas em duas válvulas que são capazes de se abrir, de se fechar. Possuem branquias que fazem a filtração do alimento, tá? Além da respiração. E o pé nesses animais está transformado numa espécie de machadinha, ou parece uma lingueta que ele consegue projetar para fora da concha, usar isso para cavar o substrato e para enterrar cada vez mais em conchas como vongole e o berbigão é uma espécie que ocorre ali no litoral norte de São Paulo, bem comum. Os escafópodas são outro grupo de molusco que se enterra eventualmente, são conhecidos como moluscos dentes de elefante porque as conchas desse animal parecem minúsculas presas de elefante. Elas são tubulares, com uma abertura estreitinha numa das pontas, onde fica a cavidade do manto onde eles fazem respiração e uma abertura mais larga na região onde sai a boca, a cabeça desse animal, tá? Eles se enterram no lodo, na areia, no fundo do mar, deixam a abertura do manto, né, essa abertura pequenininha para fora para fazer a respiração e com a abertura inferior eles ficam projetando o pé para fora para capturar partículas de alimento que estejam aí entre os grãos de areia lá no fundo dos oceanos. Por fim, vamos falar do grupo de moluscos mais ativo que existe, né, quando a gente pensa em molusco em geral ou a gente está pensando numa ostra que é muito pouco móvel ou num caracol que também é bastante lento e tal, mas a gente tem uma série de moluscos muito ágeis e muito ativos que são os cefalópodes. Esse grupo inclui os náutilos, as lulas, sépias, cibas e os polvos. O pé desses animais se modificou tanto num funil que se acopla à cavidade do manto como também numa série de tentáculos e braços botados aí de ventosas para locomoção, para manipulação de objetos. A maioria perdeu completamente a concha, é o caso dos polvos, reduziu e internalizou essa concha no corpo, que é o caso das lulas, ou mantém ainda uma concha inclusive bastante grande, que é o que a gente vê nos náutilos. Essa concha dos náutilos é cheia de câmaras, o corpo do bicho passa pelo meio e vai liberando a entrada de água e voou a injeção de ar nessas conchas de forma que elas flutuem ou afundem mais. Os moluscos cefalópodes, em geral, eles nadam por jato propulsão, que é bastante chocante depois de tantos bichos lentos que a gente viu. Eles enchem a cavidade do manto de água, acoplam aquele funil de que eu falei para vocês agora há pouco e contraem essa cavidade do manto esguichando água pelo funilzinho, fazendo com que o corpo seja propelido para frente até com uma boa velocidade. Por exemplo, lulas são muito rápidas dentro d'água. Nesse grupo, a rádula foi modificada numa espécie de bico córneo, parecido com um bico de papagaio. Eles são predadores, capturam as presas com os tentáculos e rasgam essa presa usando esses biquinhos. Tem um museu oceanográfico da Univalho, lá no sul, em Santa Catarina, que eles têm uma coleção de bicos derivados da rádula de lulas gigantes e algumas chegam a ter esse tamanho aqui. Se você pensar que uma lula dessas de mercado o bico é uma coisa de um pouco menos de um centímetro, encontrar um bico de uns dez centímetros é um bocado assustador. Essas lulas gigantes podem chegar aí, já foram vistos indivíduos com mais de três metros de comprimento e talvez cheguem a bem mais do que isso. Esses animais possuem circulação fechada em um alto metabolismo, comparado quando a gente pensa ou num mexilhão que fica pregado na rocha ou num caracol muito lento. Isso é até bem surpreendente para a gente, então conseguem ter uma vida muito mais ativa no fundo do mar. E em termos de defesa contra a predação, eles são muito habilidosos em se camuflar. A presença de umas células de coloração, de pigmentação na pele, fazem com que essas células são muito dinâmicas e elas fazem com que esses bichos troquem de cor muito rápido, se camuflando muito bem, mas também usando essa mudança de cor para se comunicar. E eles também usam tinta para se defender contra predadores. Vocês talvez já tenham visto aí em documentários ou até desenho animado que o bicho esguicha de dentro da cavidade do manto uma certa quantidade de tinta e aquela nuvenzinha escura acaba confundindo o predador que fica perdido por alguns segundos ali. Os moluscos têm uma diversidade bastante grande que representa uma quantidade muito grande de soluções diferentes para os mesmos problemas que a vida impõe. Então é um grupo relativamente inspirador para a gente pensar em formas diferentes de resolver os mesmos problemas da vida. e podem ensinar um bocado para a gente nesse sentido. Por hoje a gente fica por aqui e eu espero vocês nas próximas aulas da disciplina. Tchau. 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 Tchau.